E aí galera Fogo Zap, aqui ao vivo agora, entendeu? Eu, ADM Renan, mostrando aqui o voo pra vocês aqui, ó, do Diego Souza. Vamos ver se a nossa facida vai comemorar agora, ó. Diego Souza vai partir. Partiu o Diego Souza, ó. Aê, conseguiu a Fogo Zap? Aê, conseguiu a Fogo Zap, aqui a Fogo Zap, aqui a Fogo Zap, aqui a Fogo Zap, aqui a Fogo Zap.